Bom dia, flor do dia! Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim! Gente, eu tô saindo agora, eu vou ao banco pagar uma conta, eu tô saindo só pra isso, gente, assim, só em último caso mesmo, coisas que eu tenho que fazer, então eu tô saindo e tem muito tempo que eu não saio de casa. E eu resolvi compartilhar com vocês hoje, é rapidinho, sim, gente, vai ser um vídeo rapidinho, mas eu quis compartilhar com vocês, chegaram plantinhas novas aqui pro AP e eu comprei também umas almofadas novas pra combinar aqui com o verdinho das plantas da sala, então eu vou compartilhar com vocês aí as plantinhas e as almofadas novas. E eu também vou mudar um pouquinho o centro da mesa ali. Gente, mas eu não comprei centro novo, não, eu já tenho aqui, tudo que eu vou trocar eu já tenho aqui, é porque vocês sabem que eu gosto de, eu uso várias coisas e eu gosto de ir trocando de lugar, né, mas aí você acrescenta um item ali, um item lá e fica diferente e eu vou mostrar isso pra vocês também. Só que eu preciso ir ao banco lá pagar minha conta. E eu vou fazer o seguinte, ontem quando chegaram as almofadas eu gravei pra vocês, então acompanha aí enquanto eu vou lá no centro, na praça, ao banco, acompanha aí e as almofadas chegando enquanto eu vou lá, eu já volto. Espera aí. Pessoal, tá chegando aqui umas compras que eu fiz, esse aqui é um edredom com fronha e eu tô renovando, né gente? Vocês estão acompanhando aí no Instagram e aqui também no canal, que eu estou doando várias roupas de cama e toalha e tô renovando, renovando o enxoval. Aí aqui, ó, eu comprei capa pra... tem que higienizar isso, né gente? Ó, capa branca pra travesseiro, não é fronha não, é capa mesmo. E comprei também, gente, umas almofadas lindas que eu vou colocar aqui no sofá, mas eu vou higienizar isso aqui primeiro. Eu só tô mostrando... aqui é roupa, gente, é um conjunto de moletom que eu comprei. Eu só tô mostrando pra vocês... deixa eu abrir aqui de uma vez e ver que coisa mais linda. Mas eu tenho que lavar. Olha, ela é tropical, ó. Eu achei linda. Eu vou colocar aqui no sofá, linda, né? Eu vou colocar aqui no sofá. E aí, eu lavando tudo aqui, ela é de um material tão macio, gente, que parece até camurça, não sei, muito bom. Eu vou lavar tudo e quando eu for colocar aqui em casa, eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, boa tarde. Eu queria mostrar pra vocês o final de tarde aqui. São cinco horas agora, mas pra vocês não está parecendo do jeito que eu estou vendo aqui. Ali tá tudo laranja, sabe? O sol tá indo embora, o dia tá indo embora. Não tá dando pra vocês verem. Como tá bonito o céu. Vem roupa hoje é tarde. Tem essas daqui e tem também... Lá na sacada tem roupa estendida. Oi, boa tarde. São cinco horas. Agora que eu tô voltando pra mostrar pra vocês aqui as pequenas mudanças aqui em casa e as pequenas novas criaturinhas que estão morando aqui, que são as plantinhas. Gente, eu demorei demais no banco. O sistema tá afora do ar. Eu postei pra achar um caixa eletrônico funcionando. Peguei filha pra pagar a boleta do cartão. Gente, eu demorei mais do que eu queria. Aquela hora que eu conversei com vocês já eram mais de dez horas. Eu saí de tarde aqui de casa. E aí eu cheguei e tomei um banho. Toda vez que eu saio, gente, que é preciso sair, assim, último caso, né? Aí eu chego e a primeira coisa que eu faço é eu tomo banho. Parece que eu tô suja. Parece que o corona tá agarrado em mim, misericórdia. Aí eu gosto de tomar um banho. E aí eu almocei e depois fui lavar roupa. Tem essas roupas que eu mostrei. E tem mais lá dentro, lá na sacada do meu quarto. E aí, gente, agora que eu vou fazer essa mudancinha aqui em casa. Mas antes de mostrar, eu ainda vou ali fora. Eu vou levar o lixo lá embaixo e já volto. Espera aí. Já volto. Bom dia, pessoal. São 20 para as 8. E eu vou acabar de gravar agora pra vocês, de mostrar as plantinhas. Porque ontem eu comecei a gravar, mas já tava muito escuro. Tava dando sombra na gravação. Porque eu não tenho iluminação de ambiente, né? Então, eu deixei pra mostrar pra vocês agora de manhã. Porque vai dar pra ver melhor, tá? Então, vamos começar pelas plantinhas. Pessoal, vocês verão aqui uma mudança. Nesse canto aqui, eu passei as cadeiras pra cá. Porque, gente, essa parede aqui é a única parede do apartamento que ela é neutra. Não tem móveis perto. Não tem nada, assim, pendurado. Então, pra gravar looks plus size e looks piração, o melhor lugar é aqui, sabe? Então, e pra... Aqui tava o sofá. Mas toda hora que eu ia tirar foto, eu tinha que arrastar o sofá. E não é bom a gente ficar arrastando móveis. Porque esses móveis de hoje em dia, gente, não são resistentes, né? Então, o pé vai ficando bambu. Então, eu achei melhor voltar com as cadeiras pra cá. Porque aí eu posso pegar no colo, assim, né? E é mais fácil pra pegar e não precisa arrastar. Então, vamos finalmente pras plantinhas. A primeira plantinha é essa aqui, gente. É a Zamiocuca. Eu tinha muita vontade de ter essa planta em casa. Eu acho ela linda. Linda a folhagem dela. Ela não precisa de flor, gente. Porque, olha só. É muito linda. Aí, essa daqui tá bem empoeirada. Eu vou limpar hoje, ó. Tá bem empoeirada. Essa menina que eu compro, a Stephanie. Ela falou pra eu, uma vez por semana, borrifar. Aí é pó de café misturado em água. Porque aí ela fica brilhante. Eu vou experimentar. Vou limpar primeiro. E aí, depois, eu vou começar a jogar mesmo. O pó de café. Ver se realmente fica brilhante. Então, a primeira Zamiocuca. Pessoal, eu vou escrever o nome da planta aqui embaixo. Porque eu esqueço, gente. Eu não consigo guardar o nome de planta. Essa Zamiocuca, eu não esqueci. Porque eu queria tanto ter aqui. Eu não esqueci o nome. E eu acho, assim, mais fácil pra guardar. Essa daqui, gente. Eu comprei. E a menina nem me cobrou. Porque ela falou que quando a planta chegou, ela vem, assim, no plástico. E ela esqueceu de tirar do plástico. E ela ficou abafada a noite toda. Então, ela tá meia murchinha, tá vendo? E deu, assim, ó. Umas manchinhas escuras nela. Ela falou que ela não vai morrer. Mas ela não ia me cobrar. Porque deu essas manchinhas escuras nela. Eu espero que não morra, gente. Então, tá aqui. E tá tão bonito, né? Tá tão cheio o pé. Eu espero que não morra. Porque o outro dessa aqui, que eu comprei, ela morreu, gente. Eu tava aguando demais. Tadinha. E aí, eu espero que essa daqui sobreviva. E aí, essa daqui, ó. Olha que linda, gente. E essa daqui, ela é vermelhinha, assim, meio rosinha. Eu achei linda ela. Coloquei mais esse vasinho aqui. E trouxe esse passarinho lindo. Pra ficar aqui. Pra tomar conta das plantinhas. Lindinho, né? E aqui no sofá. Eu troquei esse daqui. Já que nós estamos no outono e inverno. Aí, eu coloquei essa daqui, ó. Que ela é de lãzinha. É muito gostosa. É muito gostosa essa almofada aqui. Muito fofinha, assim. Quentinha. E aí, eu coloquei a almofada tropical. Essa almofada, ela é ótima, gente. Porque, olha. Ela tem duas estampas. A gente pode usar de um lado ou do outro. Aí, eu coloquei essa manta aqui. E a manta, gente. Cada semana, a gente pode colocar de um jeito. Né? Pode colocar aqui no meio. Pode colocar ela toda aberta aqui. Aí, hoje eu coloquei assim no cantinho. Mas, depois, a gente vai mudando. Aqui tem outro. Outra almofada. Então, olha. Esse lado aqui é bem estampado. Mas, tem esse aqui, ó. Eu acho que até vou deixar nesse aqui. É bem neutro. Tá vendo? E eu achei que ficaram lindas, gente. Essas almofadas. Deixa eu afastar aqui pra mostrar pra vocês. Olha. Achei que ficou muito tropical. Muito bonito. E combinou com o verde das plantinhas. Eu achei lindo. O que é que vocês acharam? Pessoal, então, essas foram as novidades que eu tinha pra contar pra vocês aqui. Das moradoras novas. Das almofadas novas. E eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? De acompanhar aí essas pequenas mudanças aqui no meu AP. Eu gosto de compartilhar com vocês tudo que tem de novo aqui no APzinho. Tá bom? Então, se vocês gostaram, ó, deixa o seu joinha pra eu continuar mostrando as novidades aqui do AP, tá? Compartilha aí nas suas redes sociais pra mais pessoas conhecerem o nosso cantinho. Cândido Oliveira. E se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito, pra vocês acompanharem todas as novidades. Passem sempre por aqui, porque sempre tem vídeo novo. Tá bom? E novidades também. Beijo. Fiquem com Jesus. E novidades também. Tchau.